Fala pessoal, tudo bem? No vídeo eu já vou mostrar pra vocês como que você consegue ter o Dynamic Island do iOS 16 aí no seu Android. É, aquele recurso que chegou aí para os novos iPhone, você vai ter aí no seu Android com um app que eu acho que é sensacional. Eu sou o Emerson Carvalho e te convido a conhecer um pouco mais do mundo da tecnologia. Bom pessoal, então já estou aqui com o meu celular e vocês vão baixar esse aplicativo que está aí que é o Dynamic Island. Se você quiser baixar ele, aqui na descrição tem um link que vai lá para o meu site e lá tem um link para você poder baixar esse aplicativo, tá joia? Fez o download dele e agora a gente vai abrir ele pela primeira vez aqui e o que a gente vai ter que fazer é liberar as funções dele. Então a gente está aqui, ó, Turn On, a gente vai clicar para poder ativar e ele fala que eu preciso de permissões de acessibilidade. Vamos dar OK e vamos dar essa permissão. Então eu vou procurar aqui, ó, em acessibilidade o Dynamic Island e vou habilitar ele, ó, Permitir e muito bem, ó, já vai aparecer ali em cima uma bolinha, né? Preta ali em cima, um tracinho que é a nossa ilha dinâmica, né? O Dynamic Island. Agora eu tenho que fazer algumas configurações aqui para que ele possa funcionar direito. Então eu venho aqui, ó, primeiro em Notificações e vou habilitar para as notificações aparecerem ali em cima. Então eu vou clicar, ó, em Turn On, vou dar OK. Ele vai pedir acesso às notificações. Nós vamos clicar em Dynamic Island e Permitir, certo? E agora vamos testar, né? Então olha só, eu vou fechar aqui o aplicativo. O Dynamic Island está ali em cima, depois a gente pode fazer algumas configurações nele. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem aqui para a gente poder testar ele, tá? Então eu vou pegar o outro celular meu aqui e vou enviar uma mensagem. Então olha só, quando eu envio a mensagem, quando ela chegar, ó, você percebe que esse que apareceu branco aqui é o do sistema normal. Mas o do Dynamic Island está aqui em cima, olha só, o símbolo do WhatsApp aparecendo. Então se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui uma janelinha para mim. Eu fechei, olha, ele vai fechar. E a minha notificação vai ficar ali. Se eu quiser tirar ela, é só clicar aqui no X e olha só, vai voltar ao normal. Outra coisa legal dessa ilha dinâmica é que eu também consigo deixar um play de música ali, tá? Então eu vou abrir aqui, por exemplo, o Amazon Music. Vou deixar uma música tocando aqui. Olha só, eu deixei a música tocando. Agora quando eu fechar, olha, o meu player vai ficar ali em cima. Então eu clico, eu tenho aqui o player de áudio que eu posso estar utilizando, ó, mudando de música e tudo mais, ó. Fechei, vai estar ali. É um recurso bem interessante, bem legal. E tem algumas configurações que eu também posso fazer. Que é o quê? Por exemplo, eu vou abrir aqui o aplicativo e eu consigo também fazer algumas configurações nessa ilha. Se eu vir aqui, olha, em display, eu posso liberar essa função que é a Lone Move. E quando eu faço isso, eu consigo mover a minha ilha para onde eu quiser. Então se quiser colocá-la aqui embaixo, eu consigo. Colocar do lado, eu consigo. Então aonde eu quiser colocar ela, eu consigo colocar. Tenho aqui, olha, essa função que eu consigo aumentar o tamanho dela, né, largura ou diminuir. Então você pode deixar aí da maneira que você quiser. E também a altura dela, ó. Posso deixar bem grande, posso deixar médio, fininho ali. Então fica ao seu gosto. Você pode configurar aí da maneira que você quiser. E isso que eu gostei bastante desse aplicativo, né. Então tá aí, gente. Quem quer ter a ilha dinâmica ou iOS aí no seu Android, agora tem como. De uma maneira bem fácil, prática aí e que fica muito bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou muito, curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.